Estamos aqui na Avenida José Candimeiro, no Betânia. Vocês lembram do nosso vídeo, onde nós pedimos que a Prefeitura instalasse urgentemente um guarda-reio no final dessa avenida? Pois bem, foi instalado e aqui estão os guarda-reios instalados nas duas cabeças de ponte. Estão terminando o serviço hoje, estão fazendo a devida sinalização, para que a população possa ser atendida através da nossa solicitação. E hoje o vídeo é para agradecer o prefeito Nardiello Rocha, ao Sesuma e ao Detra, que atenderam rapidamente o nosso pedido. E é assim, todos vocês que tiveram alguma demanda no seu bairro, podem entrar na nossa rede social, podem fazer contato com a gente, que nós vamos aí fazer a devida fiscalização e levar a sua demanda ao Poder Executivo. Um grande abraço, vamos juntos, compartilhem esse vídeo.